Oi, tudo bom? Meu nome é Thaise e a partir de agora eu vou estar aqui com vocês toda semana para a gente trocar umas dicas sobre um item que é indispensável em todo guarda-roupa, sapatos. E para começar com muita classe, eu escolhi uma linha de sapatos que simplesmente dá vontade de você ter todos os modelos, que é essa aqui, a Lili's Closet. As sandálias são lindas, versáteis e eu posso garantir que são muito confortáveis. Como a gente está no mês de maio, é impossível esquecer que está chegando o dia das mães, né? E que tal dar uma inovada no presente esse ano? Eu separei algumas dicas para vocês. Gente, não vai ter como errar nesse presente não, a Lili's Closet tem sapato para tudo que é mãe. Vamos ver quais são? Se a sua mãe faz o estilo clássica, ela vai gostar desse aqui, que é um sapatinho fechado, com um salto que não é tão alto e além de tudo é super charmoso. Já se a sua mãe faz o estilo mais moderninha, essa aqui é uma ótima dica, inclusive para ir para a balada. Super tendência com tachinha, eu amei! E para encerrar, uma dica para as mães trabalharem cheias de estilo, sem precisar sair do salto, que é esse aqui. Agora, olha, só não vale pegar carona no sapato da sua mãe, hein? Vai lá e compra um para você também. Bem, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que vocês encontram todos os modelos Lili's Closet nas lojas Exposenda, tá? Até o próximo Vem Que Tem!